O RN acontece, está de volta. Nós recebemos aqui no estúdio o novo secretário de meio ambiente e recursos hídricos, José Maírdon França. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Ana Ruth. Boa tarde aqui aos telespectadores da Band. É um prazer estar aqui hoje. Secretário, o senhor assume uma pasta chave ou estratégica para a gestão, recursos hídricos, em um estado onde nós tivemos, ano passado, mais de 150 municípios com estado de calamidade decretado, onde hoje já temos mais de 80 municípios faltando água. O que o senhor propõe para resolver ou qual a estratégia que o senhor tem nesse momento? Bom, no primeiro momento, a gente tomando esse pé da situação, lendo os diagnósticos. Por sorte, nós temos uma equipe na SEMAR muito qualificada. Hoje já estive reunido com vários coordenadores e a gente percebe que eles têm condições técnicas de a gente dar uma boa resposta a essas questões todas de abastecimento hídrico do estado. O que falta, de fato, e uma coisa que a gente pretende resolver já ainda esse ano, é a questão da gestão. Há uma hoje, um emaranhado de atribuições que são meio que compartilhadas, meio que confusas entre as vinculadas, que no caso o IDEMA, o IGARN e a gente tem um e a CAERN e a própria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Então, o que a gente pretende fazer imediatamente, a curto prazo, é já, primeiramente, em termos, o Seridó hoje está em uma situação bastante crítica com relação a isso. A gente tem, inclusive, hoje, aí a obra da barragem de Oiticica para dar uma prioridade. Isso é uma questão. Existem outras obras que estão hoje sendo executadas pela CAERN, pelo DENOX. A gente pretende aí já, de alguma forma, negociar, conversar com esses órgãos para que a gente possa ter uma agilidade maior nessas obras. No caso da extensão, por exemplo, da adutora da Serra de Santana até com o Raios Novos e também a celeridade máxima possível para as obras de Oiticica. Secretário, o senhor fala da barragem de Oiticica. Isso. A gestão hídrica no Rio Grande do Norte é a solução, passa pela barragem de Oiticica e outra. Essa é uma obra que a gente vai demorar um pouco. Como antecipar ou amenizar esse problema até que a barragem fique pronta, secretário? Bom, como eu já falei, em curto prazo, essa extensão dessa adutora de Serra de Santana com o Raios Novos é uma coisa que pode dar um resultado. Isso hoje está sobre a execução do DENOX. Mas não somente a região do Seridó passa por dificuldades. Na região do Oeste também nós temos dificuldades ali em termos de abastecimento hídrico. Já está em andamento pela CAERN uma adutora de Santa Cruz e Mossoró. A gente tem problema de água em toda essa região. E há uma proposta, inclusive, dos técnicos da SEMAR, de a gente fazer uma expressa, uma adutora expressa de pau de ferro para Santa Cruz para que a gente possa abastecer pau de ferro na necessidade. De fato, lá em cima da bacia hidrográfica da Pudimossoró, lá em cima a gente tem problemas também desse abastecimento. Então, nós temos problemas em várias áreas. Esses problemas já estão diagnosticados. Eu costumo dizer que a questão de gestão nem sempre é ser... Nós temos bons diagnósticos. Mas esses planos de ação que eu não encontrei de maneira muito efetiva nessa secretaria até agora. O que a gente está fazendo dentro desse levantamento é identificando quais são os gargazos de gestão, especialmente de política de meio ambiente, política de gestão de recursos hídricos, para que a gente possa resolver esse problema de gestão já agora em 2015. Secretário, na região do Ciridó tem o Gargalheiras, que está sendo chegando apenas com 10%. Menos de 10%. Menos de 10%. Na região do Vale do Açú tem a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que também é um grande reservatório. A gestão hídrica desses reservatórios, o senhor também vai propor uma mudança nessa gestão, ou na administração desses grandes reservatórios? Não, na verdade, esses reservatórios foram criados com determinados objetivos específicos. Esses objetivos são muito relacionados àquela região. Hoje, o que o Rio Grande do Norte faz, tem feito historicamente, é nesse sistema, nessa rede de adutoras, já desde 1996, quando o sistema de recursos hídricos foi implantado aqui no Estado, é que esse sistema foi ampliado. A gente pretende, na verdade, dar um redirecionamento nesse sistema de adutoras para que a gente possa atender rapidamente a essas necessidades. Mas, num primeiro momento, a gente não tem uma proposta de mudança nessa gestão com relação a esses grandes reservatórios. De fato, a Serra de Santana, por exemplo, recebe por adutora, uma das adutoras mais antigas aqui do Estado, recebe da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. E é essa daí que a gente pretende conversar com o Denox para saber como andam essas obras com relação ao Ceridó. Não há uma perspectiva de mudança na gestão desses grandes reservatórios que temos no Estado, não agora, em curtíssimo prazo. Mas, na medida em que a gente for evoluindo nesses diagnósticos, entendendo melhor toda essa situação de gestão, readaptando as atribuições e funções de cada um dos órgãos vinculados à Secretaria de Meio Ambiente, aí, de fato, vai haver uma mudança de gestão. E, conforme a orientação do nosso governador Robson, sempre para melhor, para tentar dar a resposta mais rápida possível à população do Rio Grande do Norte. Secretário, um dos principais sistemas que tem hoje é a doutora Monsenhor Expedite, que o senhor conhece. A doutora que parte ou que sai da Lagoa do Bom Fim, Lagoa do Bom Fim, que está com sua lâmina sendo reduzida. Isso porque os canais, eu acho que o senhor concorda comigo, foram criados novos canais a partir das águas que saem do Bom Fim. Eu pergunto, qual a ideia, o plano que o senhor tem para essa doutora Monsenhor Expedite e para a Lagoa do Bom Fim, de fato? Até nesse momento, a gente não tem uma proposta ainda para isso, não. A gente vai estar estudando esse diagnóstico aí com essa equipe e aí, a partir, acho que já um mês, daqui a dois meses, a gente já tem uma proposta já para oferecer ao governador. Nesse momento, a gente não tem uma resposta para essa questão específica, não. Secretário, a gente está quase chegando ao final do programa, mas uma pergunta que todo potiguar se faz. É possível fazer uma gestão hídrica sem necessidade, sem a gente esperar tanto pelas chuvas, ou seja, com os reservatórios que nós temos, com esses projetos que o senhor apresentou? É possível a gente não depender tanto das chuvas? É possível e é viável. A gente já percebe que outros estados já conseguiram aí dar boas soluções com relação à sua gestão de recursos hídricos. O Ceará, por exemplo, acho que a partir daqui a uns 3 ou 4 anos, praticamente todo o estado do Ceará vai estar abastecido com canais e redes de adutoras. O canal, ele circula totalmente o estado do Ceará. Eu acho que a gente pode trabalhar um pouco isso, pegar as boas experiências de outros estados e não ficar esperando que a chuva caia, né? Porque, de fato, as nossas chuvas, elas têm uma característica muito específica, elas caem em um espaço de tempo muito curto e de forma muito torrencial. O solo do Rio Grande do Norte, o solo do semiárido e da Caatinga como um todo, são solos muito compactos que facilitam aí que essa chuva seja levada e seja levada embora. A gente precisa, de fato, é ter uma política mais adequada. Então, barragens submersas, reuso de água. Então, a gente, dentro da política ambiental, aqui no estado do Rio Grande do Norte, precisa colocar muito em prática isso, é a gente reaproveitar a água, né? A água é um recurso que pode ser reusado. Já vários países no mundo reusam a água. A França, a Austrália, os Estados Unidos, a Alemanha, reusam a água. E, de fato, que a gente não precisa, de fato, ter água sempre potável para todos os fins que a população necessita. Então, existem determinadas qualidades de água que podem ser usadas para fins e que hoje são usadas águas potáveis. Então, vários tipos de políticas podem ser colocadas. Por isso que eu acho que é importantíssimo a gente definir aí os papéis das autarquias. A gente vê o órgão ambiental do estado, que é o IDEMA, tem uma autonomia muito grande. E nessa área de gestão de recursos hídricos, eles teriam muito o que contribuir para a política estadual. Então, nesse ponto, a educação ambiental, um remodelamento dessas questões relacionadas à educação ambiental, eu acho que poderiam também solucionar vários problemas, mas não curto prazo. A educação ambiental sempre dá resultados de longo prazo, né? Mas, a curto prazo, a gente teria aí que seguir esses exemplos que outros estados já tiveram e já executaram. Secretário Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, José Maírdon França, obrigada por sua participação aqui na Reina Acontece, sucesso nesse trabalho, secretário. Muito obrigado e torçam para que dê certo, né? A gente está trabalhando, vai trabalhar muito. O nosso governador Robson está motivado, cheio de energia. A gente está, de fato, com essa intenção também. Muito obrigada. Obrigado. E o Reina Acontece vai ficando por aqui. Você fica agora com Robson Carvalho, seu Boa Tarde Cidadão. Voltamos amanhã, no mesmo horário, aqui. na tela da banda. Até amanhã, se Deus quiser.